Meu nome é Solimar Brunin, eu sou gerente do Sistema de Gestão Integrado da Alonda Ambiental, uma empresa de soluções ambientais com sede em Barueri, em São Paulo. E diante de uma demanda da direção da empresa para a gente começar a crescer com o desenvolvimento, eu fiquei diante do impasse de buscar algumas empresas que nos apoiassem como parceiro no desenvolvimento de softwares de algumas de nossas atividades. Dentre elas, o Sistema de Gestão Ambiental, precisamos muito de análise de risco, auditoria interna, precisamos de controle de não conformidades, indicadores, objetivos, o próprio desdobramento do nosso BSC até indicadores operacionais e encontramos na 4Logic uma solução completa para isso. E foi muito bom porque a gente começou a ver que todas as demandas que a gente queria, elas já estavam pré-formatadas e podendo, assim, já de prontidão serem implantadas. A principal dificuldade que a gente tinha como empresa antes de enxergar essa possibilidade era a gestão da informação. Os controles existentes até então eram em Excel, planilhas e alguns softwares básicos que acabavam não integrando isso. Então, pela necessidade de uma otimização da informação, facilidade de acesso, que também o nível de engajamento do pessoal acabava sendo baixo pelo próprio método de consulta, pelo próprio método de disponibilidade das informações para o pessoal. E isso também era um calcanhar de Aquiles na implantação das obras, que também foi superado bastante com a disponibilização de softwares, inclusive com acesso mobile. Então, isso para a gente foi um diferencial na escolha da 4Logic. A gente gostou bastante disso. Diante dessas necessidades, a gente chegou para a 4Logic e fez com que a gente enxergasse como que a gente poderia estar atuando e encaixou perfeitamente em todas as nossas demandas. Você consegue, através de uma pré-formatação já do software, atender à norma, todas as normas certificadas e conseguir também que a gente faça a implementação de forma muito mais fácil. A metodologia de implantação, através de um software extremamente amigável, fácil de usar, fez com que a empresa inteira pudesse, a gente pudesse atingir a empresa inteira facilmente, independente do nível de qualificação do colaborador. e os maiores desafios que passaram a surgir foi fazer com que as pessoas das outras áreas que não foram treinadas em nível de detalhe tão grande, também pudessem atuar. E isso foi feito facilmente porque a gente conseguiu levar essas informações dos tutoriais para todo mundo e foi facilmente implantado. Então, isso é um grande ganho que a 4Logic acaba passando aí para os seus clientes na hora da implantação. Mas um outro ponto que cabe destacar é a grande disponibilidade. Toda vez que você precisa de um esclarecimento, o pessoal sempre está disponível, sempre está ajudando, até às vezes acaba ajudando na implantação mesmo. Isso é bastante importante na hora que você precisa de um parceiro de software. e até às vezes 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 até